Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje vou compartilhar com vocês um chá que elimina medidas e você vai eliminar a sua barriga estufada. Você quer chapar sua barriga com chá japonês, um chá oriental? Você pode fazer isso. Bom gente, aqui no Japão nós temos o hábito de tomar muito chá. Uma dela é para eliminar a gordura de tudo que comemos durante o dia e outra é também para ter digestão. E olha gente, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal Flor do Oriente, onde eu compartilho dicas em gerais de beleza. Já deixa seu gostei, me segue nas minhas redes sociais e também comenta aqui de qual cidade, estado ou de onde você está me assistindo. Vou ficar muito feliz de saber onde vocês estão me assistindo, tá bom? E gente, deixa aqui também a sugestão que vocês mais estão precisando de dicas. Querem mais dicas de chá para você intercalar com esse? Então deixa bastante gostei porque eu venho com mais dicas para vocês. E eu vou pedir um grande favor de você que está me assistindo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou ajudar você a emagrecer, perder medidas e diminuir a sua barriga e você vai me ajudar a esse vídeo chegar em outra pessoa, tá bom? Bom gente, voltando ao assunto do chá. Aqui no Japão existem muitos chás naturais que você compra por menos de um dólar para emagrecer, perder medidas, eliminar gordura. Mas eu moro em outro país, no Japão, gente. Então você que quer ter esse chá que todos nós japoneses tomamos para manter esse corpinho sempre bonitinho, magrinho, sem gordura, sem pochete, você vai ter aí dentro da sua casa. Aqui no Japão todos os chás, ele contém antioxidantes, ele ajuda a eliminar gordura e também ajuda a deixar com você mais saciável. E gente, tem muitas funções. O chá, gente, ele ajuda a melhorar a digestão. É ótimo, excelente, né? E é para isso que nós tomamos. E esse aqui específico, ele é um chá para eliminar gordura. A gordura fazendo que tudo que você come, você vai eliminar gordura de tudo. Existe uma dica aqui, gente, que é um hábito muito comum entre todo mundo. É o quê? Come, 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 come. Toma esse chá aqui porque ele salva tudo. Ele elimina toda a gordura do corpo, de tudo que você comeu durante o dia. Inclusive, gente, as pessoas tomam uma garrafinha dessa de 650 ml por dia. Mas lembrando que tem uma dica muito importante porque senão se você tomar muito esse chá, você acaba adoecendo. Por quê? Porque ele é muito potente. E lembrando disso, eu sei que eu moro no Japão e você não vai poder ter esse chá. Eu vou te dar a dica e a receita de como fazer esse chá na sua casa com ingredientes naturais. Todos os ingredientes é que tem nesse chá aqui, eu compartilho com vocês. Eu peguei da receita e estou fazendo para vocês aí dentro da sua casa. Olha só, é a mesma cor, é o mesmo chá. Vocês estão vendo? Esse aqui é o chazinho caseiro que eu fiz dentro de casa. Agora eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo, um vídeo muito simples de como fazer esse chá. Gente, então para começar você vai precisar de um litro de água. Se você quiser fazer dois litros, também pode. Você pode manter na geladeira ou tomar natural. Então você vai precisar de um sachê de chá preto para estar fazendo essa dica. Vamos precisar também de um sachê de chá de hibisco. Gente, está trocado, é um e o outro, tá? Um punhado de alecrim, tá? Para fazer essa dica. E também vamos precisar de mais ou menos seis cravos da Índia para estar fazendo essa dica. E o último ingrediente, três folhas de louro para estar fazendo essa dica também do chá. Bom, gente, então é bem simples. Coloque todos os ingredientes e os sachês você abre e joga dentro da panela e deixe ferver. Por mais ou menos aí uns três, quatro minutos já é o suficiente. Ferveu tudo, você vai coar todos os ingredientes e depois você pode colocar no recipiente que você deseja. Mas você precisa coar para estar tirando as ervas, tá? Mas se você quiser tomar com as ervas também não tem problema nenhum. Bom, gente, vocês viram aí como é fácil fazer o chá? Muito simples, não é? E tenho certeza que você tem esses ingredientes naturais na sua casa. Bom, gente, agora vamos ao mais importante. Esse chá, além de emagrecer, eliminar as gorduras, diminuir a sua barriga, deixar a sua barriga super chapada, ele ajuda a digerir melhor os alimentos. Porém, gente, você pode tomar até um litro por dia se você quiser. E o melhor de tudo, você precisa ter um conjunto de boa alimentação, fazer exercício físico para você obter mais resultado rápido. E aí, o que mais você precisa fazer? Além de tomar um litro até um litro de chá por dia, você precisa beber muita água. Porque esse chá aqui, ele elimina gordura do seu corpo, toda a gordura do seu corpo. Tudo que você comeu durante o dia, ele vai eliminar gordura no seu xixi. E aí, você precisa fazer o quê? Tomar o chá e beber muita água, muito líquido, para que isso saia de dentro de você. Agora, se você não fazer isso, preste atenção, você terá muitos problemas de saúde. Por quê? Você pode cair a sua pressão, subir a sua pressão, você ficar fraca, você ficar mole, ficar desidratada. E até ir para o hospital porque está desidratada. Porque ele, sim, elimina muito rápido a gordura do seu corpo. Mas temos que beber muito líquido, porque os dois, fazendo efeito, água e o chá, você vai eliminar. E junto com a sua boa alimentação, se você está de dieta e mais com seus exercícios físicos, com certeza que o seu resultado vai ser satisfatório e muito rápido, não é? Gente, então é simples. Faça esse chá aí e beba todos os dias, aos pouquinhos. Você pode colocar numa garrafinha ou numa garrafona de um litro e vai bebendo aos poucos, durante o dia. E esse chá é incrível. Ele contém antioxidantes. Ele vai deixar você com a sua pele muito mais bonita, mais viçosa. E aí vai ajudar também você chapar a sua barriga, tirar aquela barriga inchada. Gente, é uma maravilha. Faça desse jeito esse chá japonês, que eu tenho certeza que o seu resultado será satisfatório. E aí, vocês gostaram dessa dica? Eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, que é muito importante. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai conseguir chegar o peso que você tanto deseja. O ano está começando e a gente tem que acreditar que muitas coisas boas virá durante todo esse ano, não é? Uma delas é você quer emagrecer, quer ficar com o corpo mais bonito. Então, eu vou te ajudar a chegar aí nos seus objetivos com esse chá. Querem mais dicas como essa? Deixa muito gostei, compartilha muito esse vídeo, porque eu sei que vocês vão me ajudar e eu vou trazer mais dicas pra vocês de chá caseiro e bem facinhos de fazer, tá bom? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou da dica, deixa um gostei, se inscreva, compartilhe. Fiquem todos com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.